Vamos falar sobre a isenção de vistos para turistas do Canadá, Estados Unidos e Austrália? Essa isenção foi prorrogada pelo governo. O prazo que terminaria hoje vai até 2025. Está em destaque lá no site da CNN Brasil. Pelo decreto, os vistos voltarão a ser exigidos somente a partir de 10 de abril do ano que vem. Esse tempo a mais foi articulado na Câmara para evitar uma eventual derrota do governo do mês passado, quando a Casa analisava um projeto para derrubar a volta da exigência do documento. O acordo entre parlamentares definiu que o plenário não votaria o projeto naquele dia e, em contrapartida, o governo faria um decreto para estender a isenção. Para mais detalhes, você corre lá no site da CNN.